Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, voltando com as atividades aqui do canal, eu fiquei fora alguns dias, passei um final de semana maravilhoso com a minha família, abençoado, vai ter vídeo aqui, se inscreve para acompanhar. Nesse final de semana, o canal ficou sem vídeos aqui no YouTube, também ficou sem lives na Animo TV, hoje as lives voltam, a gente vai acompanhar a eliminatória da Copa do Mundo, eu estou torcendo para o Ibrahimovic e também para o Cristiano Ronaldo irem para a Copa, então vou ter que torcer pela Polônia, porque aí a Suécia consegue vencer o jogo, a gente vai acompanhar em tempo real, lá na Animo, segue lá, nimo.tv barra louco Baltar. Bom, foi só ficar fora alguns diazinhos que aconteceu um monte de coisa bizarra, aconteceu por exemplo, um monte de assassinato infelizmente aqui no Rio de Janeiro, que é uma coisa que eu gostaria de falar aqui, mas é complicado, também é um assunto muito pesado, aconteceu o lance do Gabriel Monteiro, aconteceu a entrevista com o Midigão e também aconteceu o lance do Will Smith com o Chris Rock, que quando eu voltei, ontem fiz uma live aqui cedo do Poderoso, do Prestigio 5, que está indo e voltando aí na Amazon, se você for comprar o Prestigio 5, clica aí, que eu acho que ainda está disponível, lá está indo e voltando, se você comprar na Amazon, qualquer coisa que você comprar lá, você vai estar ajudando muito o meu trabalho aqui, a galera só falava do que aconteceu entre o Will Smith e o Chris Rock. Eu vi muita gente comemorando no YouTube o que o Will Smith fez, eu vi muita gente zombando da situação, muita gente rindo, muita gente criticando também a atitude do Will Smith e cara, eu não fiquei nem um pouco feliz com o que aconteceu, não comentei, não zoei, não falei absolutamente nada sobre o assunto, porque são dois caras que eu gosto muito, desde adolescente, tanto do Will Smith quanto do Chris Rock e ver os dois protagonizar uma cena dessas é uma coisa lamentável, uma coisa que eu nunca esperei de nenhum dos dois. O Will Smith já fez esse tipo de coisa, que ele acertou um cara que foi dar um beijo nele, o cara falou que aquilo ali era uma... a gente sabe que lá na Europa os caras se beijam no rosto e tal, o Will Smith deu um tapa nele ali meio que na zoeira, mas depois por trás das câmeras ele falou que daria um soco no cara, às vezes as pessoas acham, e o Will Smith justificou dessa forma, porque o cara é famoso, as pessoas podem fazer qualquer coisa com ele, mas eu achei que foi um pouco acima do tom a reação dele e agora o Will Smith sobe no palco depois de uma piada do Chris Rock e dá um tapa nele e ainda volta para a cadeira, porque as pessoas poderiam ter tirado aquilo ali como uma zoeira, eu até pensei que fosse uma brincadeira dos dois, porque os dois são comediantes, mas não foi, o Smith sentou lá e continuou falando para o Chris Rock parar de mexer com a família dele e blá blá blá, e cara, é complicado porque todo mundo conhece o Chris Rock e o Chris Rock ele é um cara, é um comediante né, um cara que faz o humorácido estilo Lucas do inutilismo, é um cara que faz muitas críticas, é um cara que muitas vezes ele vai contra aquilo que é comum né, que é aceito pela sociedade, é um cara que faz piadas sobre racismo mesmo sendo um cara negro, é um cara que critica muito o racismo praticado pelos negros nos Estados Unidos e muita gente critica ele por isso, eu gosto muito do estilo de stand-up do Chris Rock também, do George Carlin que era um coroa que já faleceu e são caras que pegam um tema polêmico né, e embora eles contem piadas, eles estão fazendo críticas sobre como a sociedade lida com esse tipo de assunto, eu gosto muito do que o Chris Rock faz, embora muitas vezes ele faça piadas merdas que passam do Tom, e aí você entra naquela de qual é o limite da piada né, eu acho que o limite da piada é quando a parada já vira uma ofensa né, e eu acho que quando o cara tá contando a piada e a pessoa se ofende uma vez, a pessoa tem todo o direito de falar assim, olha só, não gostei dessa piada né, não gostei dessa piada e acaba ali né, e se o cara continua fazendo piadas que a pessoa acha ofensiva, aí já vira uma agressão né, embora não tenha uma agressão física, já vira uma agressão, a pessoa tá agredindo verbalmente aquela outra pessoa ali, o que não foi o caso nesse lance do Will Smith com o Chris Rock, o Chris Rock ele fez uma piada que tudo bem, a esposa do Smith tá passando por um problema de perder cabelo, a gente sabe que pra mulher é foda perder cabelo, pra gente é pica né, todo mundo tá fazendo já o implante ali do Nando Moura, mas imagina pra uma mulher né, perder o cabelo, então ela tá passando por uma situação difícil né, acredito eu né, e o Chris Rock decidiu fazer o tipo de piada que ele sempre faz em todos esses eventos, ele é figurinha carimbada nesses eventos, boa parte desses artistas aí gostam muito do Chris Rock, acredito que hoje em dia, como tá com esse lance aí de ah, humor tóxico, essas paradas assim, muita gente já deve tá começando a torcer o nariz pra ele, mas ele é figurinha carimbada nesses eventos, ele tá lá pra fazer justamente essas piadas provocativas com a galera que participa da festa, e tava todo mundo rindo ali né, ele chegou, ele começou a falar sobre o Will Smith, o Smith tava rindo pra caralho aí ele fez uma piada que pô, como a mulher do Will Smith tá sem cabelo, ele tá esperando o filme lá que era aquele, seria a sequência daquele filme horroroso da Demi Moore lá que ela fica careca né, no filme é dia Joe, sei lá, dia Jane né, que é tipo um dia Joe daquele, dos comandos em ação, conhecido como comandos em ação aqui no Brasil, então o Smith decidiu levantar né, ficou puto com aquela porra ali e deu um tapa na cara do do Chris Rock, é tudo bem que a mulher, parece que a mulher ficou puta né, porque a mulher virou assim porra, mais uma vez né, o Chris Rock me zoando que parece que ele já tinha dado uma zoada nela, e no Will Smith por conta deles ficarem fora do Oscar em 2016, porque não teriam atores negros sendo indicados na academia, então eles decidiram boicotar a parada e o Chris Rock foi lá e fez uma piada, falou, porra eu sou negro e tô aqui né, tô sempre aqui, tudo bem que não for não como indicado né, mas ele tá sempre lá participando da parada, então ele sempre fez essas piadas que são críticas, o Will Smith é óbvio que ele teria espaço em qualquer lugar do mundo né, em qualquer tipo de mídia, qualquer lugar, jornal, televisão, programa, qualquer coisa, ele poderia pedir né, pra dar uma resposta pro Chris Rock e falar, olha só cara, você brincou com a minha mulher ali, a gente tá passando um momento difícil, eu acho que tem certo tipo de coisa que a gente não deve brincar, porra ele podia ter feito qualquer coisa cara, qualquer coisa, porra menos subir ali e dar um tapa na cara do maluco, e o cara ainda tirou aquilo ali como uma, ele ficou bolado óbvio né, mas ele falou assim, porra acabei de levar uma surra do Will Smith e disse também que não ia registrar boletim de ocorrência, de agressão e nada disso, depois disseram que o Denzel Washington tava lá consolando o Will Smith, que o Will Smith tava chorando e blá blá blá, pô imagino que seja uma situação difícil que o cara tá vivendo com a família dele, mas aquilo ali era uma festa cara, é um local de brincadeira, pô o cara não subiu no palco, o Chris Rock falando assim, porra hoje eu vou ofender o Will Smith e a esposa dele, vou acabar com a noite deles, foi uma brincadeira, tudo bem que foi uma brincadeira merda, que passou do ponto né, quando ele começou a brincar com o Smith ali, o Smith tava rindo, talvez o cara tenha, tem esse, tudo bem que eles escravam essas piadas antes né, mas o cara meio que foi dando liberdade ali e caralho, não, a hora parou aí, me lembrou muito aquele filme do, do, a família da noiva, lembra que é o, é o Aston Kutcher com aquele Bernie Mac, que é um filme sensacional, eles estão sentados lá né, o cara é branco e namora com uma menina que é negra, e a família dela toda é negra, e eles estão sentados ali na hora do almoço e os caras começam a falar, pô faz piada de negro aí, faz piada de negro aí, o cara não, não, aí eles insistem tanto que o maluco faz uma piada, né, aí os caras riem pra caralho, todo mundo ria, pô faz outra, faz outra, faz outra, aí ele conta outra piada e todo mundo ria, faz outra, faz outra, faz outra, conta outra piada e todo mundo ria, pô não, mais uma, mais uma e pô mais uma, ele faz uma piada e todo mundo fica puto, né, então tipo assim, ele foi zoando, zoou um, todo mundo riu, zoou, todo mundo riu, zoou, todo mundo riu, zoou o cara, não, agora acabou, agora eu vou lá e vou dar um tapa na cara do maluco, eu achei péssimo, né, péssimo, e isso porque são dois caras que eu gosto muito, né, gosto muito, eu entendo que, porra, porra, tava defendendo a família dele, mas acho que tem outras formas, porque o cara não fez aquilo ali na intenção de ofender, ele fez aquilo ali na intenção de brincar, por mais que tenha sido uma brincadeira muito merda, e aí a gente pode traçar um paralelo até, né, com o mendigão, porque tem muita gente aplaudindo o que o Will Smith fez, e quando o cara lá defendeu a mulher dele, né, a mulher dele, que na minha opinião alguma coisa muito doida aconteceu ali, né, no lance do mendigão, e o cara viu, né, a mulher dele dentro do carro com o mendigo em frente à casa dele, e o cara foi lá, porra, cara, o que que está acontecendo, o cara tá com a minha mulher dentro do carro, caralho, eu conheço a minha mulher, eu sei que ela não faria isso, o cara foi lá e acertou o mendigo, né, e depois parece que a mulher dele tava meio doida e tal, acho que talvez eu faça até um vídeo, só sobre essa porra, mas as pessoas estão putas com esse cara que defendeu a mulher dele, né, na minha opinião ele defendeu a mulher dele de um estranho, né, tanto que a mulher tá internada lá até agora, cheia de problema psicológico, né, a mulher não tava traindo, cara, aconteceu alguma coisa muito doida com a mulher ali, eu não sei o que que é, eu não sou especialista, mas ela tá com laudo psiquiátrico lá e tal, né, dizendo que ela, teve algum tipo de surto e, pô, o cara defendeu a mulher dele ali, na minha opinião, né, e ele deixou, bateu lá, deu umas porradas no mendigo, deixou o mendigo embora, né, e as pessoas estão tratando esse cara como, pô, o maluco é um corno, pô, a mulher do cara, caralho, pô, a mulher do cara traiu ele, o mendigo era, o mendigo era o galanteador, não sei o que lá, é, esse cara é um merda, né, o cara é agressivo, não era pra ter batido, só bateu no mendigo porque é corno, quer dizer, as pessoas estão rechaçando a atitude do cara, né, mas as pessoas estão aplaudindo a atitude do Smith, que bateu num comediante, né, que tá lá pra fazer piada, por mais merda que seja, né, o cara foi contratado pra fazer piada e pra zoar os participantes ali, as pessoas estão aplaudindo, não, ó, porra, beleza, é, é, tá defendendo a família dele, defendeu a mulher dele, eu sei que tem que defender mesmo, né, tem que defender mesmo, mas o cara, pô, não pode jogar um estalinho no teu pé e você dar um tiro na cara do maluco, né, então eu achei que o Smith, ele passou muito do ponto, né, passou muito do ponto e eu achei a atitude deplorável, né, deplorável, eu fiquei muito, muito chateado que aconteceu, porque são dois caras que eu gosto muito, né, que eu gosto muito e eu espero que eles se entendam e eu espero que o Smith, é, peça desculpas, né, e o Chris Rock, ele até reconheceu ali, ele falou, pô, quando ele fez a piada, né, algumas pessoas devem ter, a mulher virou o rosto assim, ele falou assim, ah, pô, foi uma piada boa, né, essa piada foi boa, a gente não sabe como as pessoas lidam com os problemas, mas muitas vezes a gente lida com problemas com humor, né, porque se a gente não pode rir da gente mesmo, cara, é complicado, né, a mulher tá com problema? Tá, cada um sabe a sua dor, né, cada um sabe a sua dor, mas eu acho que o Smith, né, que é um cara que tem o dom da oratória, né, um cara que sabe falar, um cara que sabe se expressar, ele poderia ter feito um discurso sobre isso, né, olha, a minha mulher tá com, tá com problema, a gente tá passando por um problema, é difícil, é, pô, é falar sobre, pô, ele poderia ter feito isso de uma forma muito mais elegante, né, porque o Smith é um cara, é um artista da elite, né, é um dos melhores que a gente tem aí atualmente já há muito tempo, né, ele poderia ter se saído muito melhor nessa situação do que, pô, até ter subido lá e dado um tapa na cara do maluco, né, eu acredito que a situação toda ainda vai dar muito pano pra manga, né, vai começar essa discussão de, ah, até onde vai o limite do humor e o caralho, eu sei que é foda, né, é complicado, porque as pessoas se ofendem, mas tem muita gente que se ofende com muito pouco, tem muita gente que se ofende com muito pouco. Mais uma vez, eu achei que a piada nem foi tão ruim assim e não foi ofensiva, né, não foi ofensiva. Eu sei que pelo momento ali as coisas podem estar muito difíceis pro Smith e pra mulher dele, né, mas eles estavam ali numa mão de descontração e por mais que tenha ofendido, ele poderia ter se saído melhor, feito um discurso falando sobre isso ou até mesmo falando sobre o problema da mulher dele que já é publicamente conhecido. Então essa é a minha opinião, eu achei que ele vacilou e eu achei que o Chris Rock ali talvez tenha passado um pouco do ponto. Ele já fez coisa muito pior, né, já fez piada muito pior, tipo assim, eu não deixo de gostar dele por conta disso, eu falo, pô, é uma piada merda, uma piada que eu não faria, uma piada que eu não achei graça, né, mas espero que ele também repense aí algumas coisas, porque realmente tem algumas piadas que não tem a mínima graça, mas até você agredir outra pessoa. Bom, pessoal, é isso aí, eu vou ficar por aqui, eu aguardo vocês hoje lá na Ninho pra gente acompanhar a eliminatória europeia, e é isso aí, vamos voltando aí com as atividades do canal, tenham todos uma boa semana, um grande abraço, até a próxima, fui!